É uma jogada ensaiada nossa. O Neymar quando consegue achar o espaço, ele toca a bola pra mim, eu faço o pivô e o devolvo pra ele. E aí ele faz uma jogada assim que até hoje eu não sei nem explicar aquilo que ele fez. É coisa de extraterrestre. O drible que ele deu no Angelinho é inexplicável. Se você vê a reação na hora do gol que eu chego pra ele, eu saio empurrando ele e falo, você é louco, o que você fez? Porque assim, eu nunca vi algo daquilo na minha vida. Ele passou perto de um jeito na bola e o Angelinho tá procurando até hoje. Então assim, foi um gol espetacular que ele ganhou o prêmio de música. Mas assim, Neymar é gênio, cara.